E como você conseguiu essas fontes todas? Você hoje é o maior setorista do Flamengo? É difícil eu falar de mim assim, mas... Um dos maiores? Um dos maiores. Eu não vou negar, não vou fazer falsa modesta. É difícil eu falar que eu sou o maior ou o melhor. Mas eu sou... Eu dou trabalho. A verdade é o seguinte, eu dou trabalho. O que mais incomoda, talvez? Talvez sim. Talvez sim. Você viu que a gente tem uma voz do além, que é o meu pardal, que hoje ele tá vestido de urubu. Eu tô de urubu, velho de preso. Mas ele é botafoguense. Fala, Igor Pérez, por que você acha que ele é o que mais dá trabalho? A gente que acompanha as redes sociais aí, a gente vê que Vene Casagrande dá trabalho, né? Assim... O pessoal se incomoda bastante, principalmente o pessoal de dentro do clube. Tem gente que diz que você colocou aquele homem na virilha da boca do... Tem gente insinuando isso. Mas, assim, coincidências à parte, hoje na academia até me parou uma pessoa e falou assim, Vene, ele é do Espírito Santo. Eu vi pelo sotaque e falei assim, você não é daqui do Rio. Enfim, ele veio falar assim comigo, Vene, eu queria te parabenizar pela coragem que você tem. Porque você é um jornalista corajoso. Você não tem medo, você não tem receio. Eu falei, cara, se eu tiver medo e receio, eu não vou trabalhar. Entendeu? Então... Porque o que você é diferente, na minha visão, tá? Você é setorista do Flamengo, você é declaradamente flamenguista, mas você fala muito a real, principalmente no seu próprio time. Falo a real. Sabe por que eu falo a real, Isa? Porque quando eu era... Hoje eu sou torcedor, criador de conteúdo para a torcida do Flamengo. Mas eu já fui torcedor, consumidor de conteúdo. E eu ficava revoltado quando eu era enganado pela imprensa. O que é ser enganado pela imprensa? Exemplo. Eu via nos jornais que o Flamengo ia contratar o Riquelme e o Batistuto em toda janela de transferência. E isso nunca aconteceu. E eu ficava indignado com aquilo porque eu me sentia enganado. Eu ficava na expectativa e nada. Então, eu acho que o torcedor do Flamengo tem o direito de saber a verdade. Alguns não gostam de saber a verdade. É isso que eu ia te falar. Alguns não gostam de você. Não gostam. E assim, pode não gostar de mim. Eu quero que acredite em mim. Entendeu? Outro dia me parou um cara na rua e falou assim, pô, eu não vou muito com a sua cara não. Eu não gosto das notícias. Você é X9, não sei o quê. Mas eu quero te falar um negócio. Eu acredito em tudo que você fala. Eu falei, olha só. Eu não tenho a menor importância se você vai gostar ou não de mim. Eu quero que você acredite em mim. A maior ferramenta, você é jornalista, não sei se você vai concordar comigo, mas a maior ferramenta de um jornalista é a credibilidade. É a credibilidade. Não adianta nada o cara gostar de mim, ir com a minha cara, me achar bonitinho, me achar... Pô, o cara sorrir sempre na TV. Mas se eu falar que o Flamengo vai contratar tal jogador, o cara não acreditar em mim. O que adianta? Mas como você sabe das contratações que não são riquelmes ou batistutas? Por que você fala e acontece? Porque, assim, é muita gente envolvida. É muita gente e eu... Eu não quero que você conte como, mas o seu drone é muito forte. Por conta disso. Porque as pessoas sabem que se eu falar, é verdade. Então as pessoas me contam porque sabem que eu tenho credibilidade. Eu entendo assim. Eu já conversei com uma pessoa sobre isso e eu perguntei para essa pessoa por que você está me passando essa notícia? Essa notícia é muito grande. Por que você está me passando? Ele falou que você tem credibilidade. Se eu der para um outro jornalista, talvez não tenha a mesma repercussão. Você já sentiu alguma vez? Eu já me senti. Mas para mim valia a pena. Usado por alguém para dar uma informação que ia dar benefício a ela, mas era uma informação jornalística e eu pesei na balança. Várias vezes. Mas várias vezes. Aí que está. A gente é usado. Só que se a gente for usado e isso ajudar a gente, não tem problema. O problema é se você for usada por uma mentira. É isso que eu fico revoltado. Se o cara tentar me usar por uma mentira, eu esquece. Eu nunca mais falo com ele. Entendeu? Eu não respondo mais no WhatsApp. Entende? Isso já aconteceu. Eu sabia que o que o cara me falou quando eu fui apurar... Por que assim, Isa? O cara pode ser o meu amigo, próximo. Se o cara me falar um negócio, eu vou apurar com outros lados também. Entende? Eu sou um cara assim. Eu prefiro perder a notícia a correr o risco de dar uma barrigada. Posso dar um exemplo aqui? Eu sou muito curiosa e convivo com o Vener. Uma vez chegou, eu não me lembro qual era o jogador, uma imagem no seu telefone. Não vou falar quem é porque eu não sei. Eu tentei ler no meu WhatsApp e eu estava sentado. Que muitas vezes a gente senta por uma questão cenográfica. Claro, claro. E veio a foto de um jogador embarcando para Londres, se eu não me engano. Você esqueceu televisão, tudo. Você fez duas ligações e você cravou ao vivo que o cara estava indo para negociar com algum time de Londres. Eu não lembro quem era. E o cara foi. João Gomes, talvez? Rodrigo Muniz? Ah, não lembro, mas o cara foi. A foto era o cara no canto do balcão de boné com o empresário. Você olhou pelo empresário. É, eu acho que foi o Rodrigo Muniz. Isso acontece sempre. Isso acontece sempre. Mais no WhatsApp, mais no Instagram, porque minhas fontes, as pessoas acham que muitas vezes a fonte da gente é gente poderosa, jogador que quer o lugar do outro jogador. Não é, não é, cara. É gente que passa a batir. É isso. É gente do anonimato, inclusive. É. assim, e vou te falar, é gente que quer apenas ajudar a gente. De verdade, assim, eu não sei se você tem essa impressão, esse sentimento, mas eu sinto que as pessoas só querem me ajudar.